O que é isso, querido? Ei, Rex! Você não morde, não, né, trem? Não. Fábio, está com uma barriga enorme essa carpa aqui. Enorme, enorme. Se você é indústice... Ah, se não, bô. Se não amadurece, não, bê. Eu acho que não, hein? Ai, meu Deus! Tá? De carpa colorida, tá legal? Olha a porção de coentro que deu. Meu piso, o que você está dando? Você está dando quase uns 500 gramas. Ah, seu piru! Se você aprender a comer meu alface, sua dona vai ficar sem piru no Natal. Não importa. Está olhando as meninas aí? Está em boa postura? E comprar um covo, um covo de armadilha, sendo que você pode usar uma gaiola, mais uma vez, sem energia. Pessoal, tamba disponível. Tamba aqui ou tambacuia, tamba. Se o mar não se abrir, Deus vai fazer eu andar sobre as águas. Sugestão de mensagem da minha amiga linda atriz da cidade de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado, minha amiga linda. Sempre presente no canal. Deus lhe abençoe. E vocês, meus queridos, manda para a gente a sua sugestão. Não esqueça do seu nome e da sua cidade. É isso aí. Vamos começar a correr, pessoal. Acompanhe esse vídeo que nós fizemos do fundo do coração. Espero que vocês gostem. Acompanhe aí. Espero que o nosso pé de café já meteu uma floração em cima da outra. Mal formou o primeiro cafezinho. Já veio com a floração. E as abelhas, ó, trabalhando aqui, fazendo a coleta do mais puro néctar, meus queridos. Olha que belezura. Olha lá como ela faz o trabalho delas ali, ó. Olha lá que top. Olha que top, galera. Os cafezinhos embaixo e a abelhinha ali, só coletando o mais puro néctar. Imagina o café que deve ser bom. Um café dessas abelhas, pessoal, de café. Olha só o mel. Imagina o mel que deve ser bom. O mel que essas abelhas coletam do café. Olha só para isso aqui, pessoal. Isso aqui, ó. Dá o mais puro néctar. Bom demais, meus queridos. Tá feliz, viu? Tem abelhas africanizadas, pessoal. Tem abelhas sem ferrão aqui também. Beleza? Mais lindo de ver essas aqui, ó. Olha que belezura. Olha que serviço. Olha aí. Olha aí. Sem ferrão também, eu não sei qual que é não. Esse aqui, ó. Olha aí, ó. Eu não faço a mínima ideia de qual que é. Também tá ali, ó. De abelha eu sou ruim, pessoal, para saber o que é. Esse aqui é sem ferrão. Isso eu tenho certeza. Mas qual abelha que é? Só os especialistas. Quem nunca levou uma picadinha dessa abelha aqui? Ei, lasqueira que dói. Se eu não tirar daqui pelo menos uns 50 quilos de café, meu querido. Eu falo nada para vocês que o pezinho vai entortar. Eu falo tirar 50 quilos já torrado, moído o pó, pessoal. Só para jogar água e beber. É. Top, hein, galera? Carregou demais. Vamos ver aqui o resultado do nosso café com o tempo. Eu mostro para vocês. Olha o pezinho inteiro. Começando a formar o grão, ó. E já veio do lado. E tome-lhe café. Loucura, loucura. Não é interessante, né, meus queridos? Olha só. O que nós já fizemos aqui hoje, né? Já adiantamos algumas coisas aqui de serviço. Essas gaiolas aqui, ó. É a gaiola, né? A pirâmide que nós ganhamos o nosso amigo Francisco. Elas vieram sem nippler e sem os comedores, tá? Então, nós estamos dando uma geral, pessoal. Vou mostrar para vocês ali a instalação dos nipplers e alguns ajustes da pirâmide para ela durar mais tempo, beleza? Hoje, o que nós vamos fazer? Nós iremos buscar peixe. Então, nós temos que preparar o local aqui, pessoal, para a gente colocar alguns peixes. Tilápia, St. Peter, Nilo e etc. Outros peixinhos, tá? Então, hoje nós já fizemos o quê? Limpeza aqui dessa caixa. Liberei essa caixa aqui, ó, que estava parada. Tirei todas as carpas, pessoal. Todas, ó. Olha que lindas. Todas ou quase todas as carpas que nasceram da gente que estava aqui nessa piscina. Nós estamos liberando ainda até algumas, tá? As tilápias que vão chegar, eu vou colocar nessa piscina e vou colocar ali na cascata, beleza? Então, nós vamos fazer isso aí hoje. e espero, né, que dê certo a gente consiga uns peixes para a gente começar a atender a temporada, tá, pessoal? Começar a temporada da gente firme e forte. Está olhando as meninas aí? Está boa a postura? Está, né? É isso aí, meus queridos. Ó, ovos galados tem disponível. Ovo para consumo também tem disponível. Ovo, ovos galados, quanto que é, Baixão? R$25,00. Ó, ovos para consumo? R$5,00. R$4,50 acima de 10 unidades. É, vamos dar continuidade aqui. O que a gente mostra para eles? O que você vai mexer na horta hoje? Vamos, vamos colher aquele alface que está chovendo, senão vai tomar gelando tudo. Quer colher os alfaces? Tem mais coisa? Vamos colher os alfaces? É, os alfaces e o piscina, né? Tá bom, vamos lá. Pega a paciência. Aí, pessoal. Vai colher todos, more? Esses peixes aqui primeiro. Eu coloquei a mangueira, pessoal. Está vindo por gravidade. Nossa, Mayra, olha aqui. Caiu umas bonitas. Olha só que belezura. Que lindas que caíram. Tá, a gente colocou a mangueira por gravidade ali, pessoal. Ela vem aqui, ó. E elas vêm. E, ó, vai caindo aqui, ó. Nossa, velha. As carpas, meus queridos, estão praticamente todas desse tamanho. Nem todas estão assim desse tamanho, né, Mayra? Mas uma boa parte, galera. Tá bonitinha assim, ó. Tá bonitinha assim. Como a gente colocou mais de um ciclo, de um lote, então tem duas ovas diferentes. Deixa eu colocar essas aqui ali. Pode ir lá, amor. Já vou lá na horta, já. Que top, galera. Top. Tá cheio. Vou falar pra vocês. Muita carpinha. Ó, pessoal. Não gosto muito de carpa. Fazem isso não, mas deixa eu mostrar pra vocês. Olha pra vocês aí, ó. Ó a quantidade. Olha aí, ó. A caixa aqui tá cheia, galera, ó. Ó pra vocês verem. Tá vendo? Muita carpa, muita carpa. Beleza? Deixei elas aí. Agora eu vou mexer com elas aqui, pessoal. Só quando elas chegarem no ponto de venda. Já, já. Vai demorar muito, não. Continuar secando a caixa aqui. Tá bonita, hein, amor? Vamos aí. Deixa eu colocar aqui de novo. Ela cai por gravidade aqui, ó. Depois eu venho e retiro. Cacau. Os pepinos também, meus queridos. Continua evoluindo. Evoluindo aqui é uma beleza. Nossa hortinha tá aí, ó. E aí, paixão? Tá linda. Tá indo bem, né? Tá. Vai tirar quantos pés? Vai tirar pra todo mundo? Pro seu pai, pra sua mãe? Pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, pros vizinhos. Já tirar, porque senão vai começar a melar. Tá chovendo. É, o que acontece, meus queridos? Muita chuva, tá? E os pés vão fazendo o quê? Ele abre. Abre, né, Mayra? Vai pesando, pessoal. Olha isso. É, vai pesando. Olha o tamanho aí, gente. Ele vai pesando, galera. E abre, ó. Tá vendo? Nossa, Mayra. Esses dois tem que sair com certeza. Tá lindo. Tá lindo. Lindo, 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 pessoal. Tá bonito os alfaces. Segurando o mato até a serragem, né? Tá. Só as tiririca aqui não, né? Mais ou menos, né? As tiririca não. Olha, as flores de baixo já melando, né? Exato. Vou pegar um lugar pra... Ai! Mato. Que lindo. Minhoca gigante aqui. Que linda, velho. Olha aqui. Me assustou só. O tamanho das minhocas. Gigante. Nossa! Lindão, lindão, lindão. Depois a gente enxágua, né? É. Uma meia dúzia de pé. É mais ou menos, né? Nossa, isso tá bonito também. Gigante. Lindo, 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 lindo. Tamanho. Nossa. Lindo. Esse tá bonitão. Parece que tá maior que o outro. Orgânico, hein, meus queridos? Alface orgânico. Vai tirar do roxo também, né? Vou. Tirar esse aqui, né? Você que sabe, mano. Eita! Tirou. Quase que eu caio, né? Ó. Linda, linda, linda. Bonitão. Grande, hein? Nossa! 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 Esse aí agora? Todos tão bonitos. Tão bonitos. Vai gostar no final das contas aqui depois. É as galinhas aqui. O que tá sobrando de folha aqui pra elas. Né? Tão ali esperando. Ai, ai. As galinhas tão que tão de jeito. Nossa, as peças não tão bonitas, hein, amor? Tá linda. Pena que tá barato agora no mercado, né? Tá. Pode estar baratinho agora no mercado. Mas puro veneno, né? Ah, é. Orgânico é outra coisa, né, meus queridos? Orgânico é uma hortinha fácil de ter em casa aí, ó. Linda, linda, linda. Isso aí. Vai colher os coentos agora? Vou. Isso aí, meus queridos. Vai colher todos os coentos de uma vez ou vai colher só partes? Melhor tá, né? Melhor colher todos. Colher todos? Aí, pessoal. Você vai fazer o quê? Já colher, já vai picotar, cortar e congelar? Melhor. O coentos não evoluiu muito, né, more? Não. Do saquinho ficou mais bonito que esse aqui. É, pessoal. O coentos não ficou tão no capricho, não. O giló tá bonito. Ó. O giló tá dando uns brucutuzão. Aí, ó. Tem uns furados aqui meio bichados, né? Que não tem jeito, não tem pra onde correr. Mas tá bonito. Aí, ó. O mação do coentro, ó. Aí, ó. Tá vendo? Um maço desse aqui no mercado já é uns 3, 4 reais. É 5 reais. Né? Tá grande, né? Aí, pessoal. E vai, nossa, ó. Deixa eu jogar essas folhas aqui pra essas galinhas aqui que elas estão de olho. Ó quem tá vindo aqui, ó. Pirulito. Fala nada pra vocês, seu pirulito. Pirulito tá de olho. Aí, ó. Ó, turma. Vocês são danada mesmo, né? Vocês são danada mesmo, né? Aí, desce. Vai lá comer lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Se você aprender a comer meu alface, fio, ó. Sua dona vai ficar sem piru no Natal, fio. É que você vai pra... Vai pra... Vai pra... Vai pra ceia. Sem nem medo. Ó, aprendendo a cantar, Mayra. Já quase. Quase, quase, quase. Pirulito, pirulito. Você já acabou com as amoras da sua dona. Ninguém fala. Ele não criou nem uma amora. Agora vai vir com o alface. Vai, deixa ele vir aqui na alface que ele vai ver o dele. Concluímos aqui, meus queridos. Já foi limpando os matos, né, Mayra? Tiramos já os matos já, meus queridos. E olha a porção de coentro que deu, rapaz. Olha aí, Mayra. Galera do céu. Uma ação de coentro desse aqui é um troco bom, né? Mas ele deu menos que o outro, né, Mayra? Ele ficou mais ralinho. Ficou mais ralinho. Mas tá ótimo, meus queridos. Bom demais. Agora vai... A economia é grande. Você congela, né, Mayra? Eu lavo, higienizo ele bonitinho, pico e congelo. Deixa congelado. Tudo congelado. E não perde o gosto nada, né? Não. Aí, pessoal, tá vendo? Se vocês quiserem fazer isso, a Mayra sempre faz. Lava, tira as folhas velhas, pica tudo, deixa congeladinho e fica 100%. 100%. Beleza? E o que nós decidimos fazer aqui nesse canteiro, tá? Vamos liberar esses oito pés de alface que tem ali. Vamos colher aqueles oito pés de alface. E o que nós vamos fazer, né, Mayra? A terra, né, a sujeira, né? Aquele barro, né? O barro do peixe, pessoal, que tá lá na caixa das carpas. Nós vamos pegar e vamos jogar aqui, ó, pra adubar. Porque, na verdade, eu ainda tô na procura pra entender o que que eu coloquei naquele pepino, que o pepino cresceu, pessoal. A gente não sabe o que foi. Não sei o que que foi e eu tô achando que teve sido um barro que a Mayra... Foi uma lama da caixa. Da caixa que a Mayra colocou. E nós vamos fazer isso pra ver se dá certo, né? Fazer um experimento. Fazer um experimento, pessoal. A gente vai falar pra vocês. A gente vai liberar esses alfaces aqui e nós vamos adubar isso aí. Vamos lá, deixa eu ajudar aqui rapidinho, galera. Acelerar. A baciada de alface. Ainda tem muita alface pra gente colher. A Mayra tá finalizando ali as folhas das galinhas. Aqui as galinhas... Já estão de olho ali, meus queridos. Só esperando. Olha lá. Olha lá. Olha as meninas. Vixi! Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dá até briga. Dá até briga. Deixa eu falar uma coisa rapidinho pra vocês, meus queridos. Tá o coentro. A gente tirou o resultado deles aqui plantando no chão, tá? Se você quiser... Não tem espaço. E você quiser plantar onde, paixão? No saquinho. No saquinho, meus queridos. Pode fazer. Olha aqui, ó. Que belezura. Esse ficou até mais bonito. Olha que belezura esse aqui, ó. Que nós fizemos no saquinho. Ó. Olha vocês verem que coisa linda. Lindo. Segura aí, paixão. Tá, galera, ó. Tá vendo? Isso aqui no saquinho, ó. Colocamos algumas sementes, né, Mayra? Foi que é uma belezura, meus queridos. Olha que coisa linda. Se bobear, dá quase a mesma coisa de lá. Se bobear, fica igual, até melhor mesmo, pessoal. É isso aí. Eita, coisa boa. Vamos dar quantidade aqui, pessoal, na nossa correria. Muita coisa pra fazer ainda. Vamos lá, paixão? Vamos lá. Vamos lá, galera. Tá olhando o que? É pimenta? Já tem uma pimentinha. Tem que colocar esses hortelãs aqui, hein? Ah, a gente podia fazer depois um saquinho mesmo e fazer umas mudinhas dessa hortelã. Muita muda, né? Dessa hortelã. Esse hortelão é menta? Eu acho que é menta. Mas folha é muito grande. Ó. Hortelão ou menta, meus queridos? Parece hortelã, Mayra. Sei lá, mas tá grande, né? Olha o tamanho das folhas. É muito grande as folhas desse hortelã. É o danado do negócio que eles usam aí. Sabe? Eles usam um negócio chamado biofertilizante. É isso aí. Vamos lá, meus queridos. Dá continuidade aqui na correria. Top, top. Olha que lindo. Show de bola, hein? Sorriso da patroa. Eita, galera. Show de bola, show de bola. Vamos continuar ali a correria. Atualizar também aqui o nosso frango de corte pra vocês. Olha que belezura que tá as meninas. Como cresceu o nosso frango de corte. Meus queridão, junto com as codornas aqui, ó. Olha a diferença de tamanho. Como as bichas estão uns brucutu danado, pessoal. Cresce muito, tá? As nossas codornas também estão lindas, pessoal, tal. Uma coisinha mais linda que a outra. Dá até dó das codornas aqui, pessoal. Que esses frangos desse tamanho aqui, ó. Pisa na cabeça das codornas. Que as codornas ficam até esmagadas por baixo. Dá hora de separar elas aqui, ó. Pra arranjar um pouquinho mais de espaço. Vamos pesar uma aqui, pessoal. Que eu tô achando que tem umas que estão bitelas aí. Olha que lindas que estão. Vamos pesar. Vamos pegar essa aqui que tá aqui, pertinho aqui, ó. Vamos pesar você, menina? Vamos ver o peso que você tá. Vem aqui. Acho que tá dando mais de 500 gramas, pessoal. Ah, deve estar dando uns 500 gramas, hein. Olha que lindeza. Tá dando uns 500 gramas fácil, eu acho, hein. Olha o tanto. Tão lindas, hein. Ah, perdeu uma, tá, pessoal. De 10 a gente tá com 9. Uma morreu. Não sei o que aconteceu. Estamos utilizando aqui, ó. É, ração do campo, tá? Frango engorda do campo da presença. Beleza? Vamos pesar ela aqui. Calma aí, menina. Calma aí. Deixa eu ligar a balancinha. Fica quietinha. Isso. Vamos pesar aqui você. Vamos ver o peso que você tá dando. Você tá dando quase uns 500 gramas, hein. Isso, fica em cima. Olha aí, galera. Falei pra você, ó. 556 gramas. Essa daqui, ó. 557. É, 556. Tão lindas, pessoal. Tá evoluindo aqui. É uma beleza. Nosso franguinho de engorda, meus queridos. Se precisar, tá os pintinhos. Olha que linda. Os pintinhos tá sendo a 8 reais, tá? Cada pintinho tá sendo a 8 reais, tá? Se precisar, pessoal, aí chega pra gente aqui com a média de 3, 4 dias de vida, mais ou menos, tá? Olha que linda que estão. Cresce, que é uma beleza, hein. Cresce muito. Mas come. Pensa num trem que come, pessoal, que não dá conta aqui, ó. Ela e essas codornas aqui, eu tenho que encher essa vasilha aqui umas 4 vezes por dia e não dá conta. Come e bebe, que é uma beleza. Mas tão lindas. Lindas, lindas. Vou atualizando pra vocês. Tá ótimo? Olha que lindona aqui essa codorna. Olha que codorna linda, galera. Que codorna cinzenta linda, 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 linda. É isso aí. Vamos continuar aqui. Tá ficando o barulho do gerador? Meus queridos, se eu falar pra vocês que a energia acabou, nós se enrolou de tudo e a gente não conseguiu adiantar quase nada, tá? Ligamos a bomba aqui pra abrir, mora. Pra abrir todo. O chatouro é aberto. Tá, meus queridos? Conseguiu? Tá, meus queridos? O que acontece? Ontem acabou a energia, a gente não conseguiu adiantar quase nada, beleza? Então a gente vai separar os peixes aqui pra gente entregar pro cliente. Depois a gente vai vir tirar a terra aqui, o resto da terra que tá aqui, ó, pra gente jogar lá na horta. Tá tudo rapidinho. A gaiola ficou aqui pra gente lavar. O que que aconteceu? A tilápia tá entrada. Virou uma armadilha, meus queridos. E pra adiantar nosso serviço, ó, como que pode, ó, duas tilápias entraram dentro da gaiola da codorna. Olha aqui, ó, duas, três tilápias, ó, quatro tilápias, um em cada uma. Que coisa de louco, velho. Já vamos lá, a gente vai pegar essa São Peter mesmo que a gente vai fazer a entrega pra ele. Coloquei a bomba aqui, ó, pra secar a bomba do aquário. Vamos terminar aqui rapidinho. Vamos preparar a gaiola, vamos fazer a entrega. Que a gente busca o peixe, porque a gente arrepia, enquanto a energia não vem. Mais uma vez, sem energia, pessoal. Ainda bem que o gerador funcionou fácil, tá? É isso aí. Você saia desse pé de amora pirulito que a dona, ó, tá aqui, ó, só de olho, você comendo as amoras dela. Olha aqui, ó, pra que comprar um covo, um covo de armadilha de peixe, sendo que você pode utilizar uma gaiola de codorna, cai mais peixe do que a... Olha lá, galera. Olha o tanto de lápia que entrou pra dentro. É isso aí. Vamos separar elas aqui agora? Opa, beijão. Que isso, caralho. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, meu chapéu. E o que eu quero ver? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos lá. Vamos fazer essa entrega ali agora rapidinho. Vamos levar pra ele uma gaiola que ele vai colocar futuras codornas, né, Mária? Encomendou, pessoal? E algumas tilápias são pita ali pra ele soltar lá na... Ele vai colocar com aquelas carpas ou com o outro? Com as carpas. Com as carpas, né? Isso aí. Vamos, partiu? Vamos, turma. Use a segunda pista mais à direita e pegue a saída sete e depois use a faixa na esquerda para pegar a rampa de acesso para Jundiaí. Use a faixa na esquerda para pegar a rampa de acesso para Jundiaí. Seu destino está à direita. Aí, pessoal, chegamos aqui no Fábio novamente. Quem lembra que a gente já deu um pulinho aqui? Olha como que está no capricho o sítio dele, pessoal. Ainda continua tudo bem arrumado. Então, a gente só não vai entrar aqui que ele plantou grama e está fazendo um pouquinho de lama. Olha aí, ó. Olha, ele tem manga dessa vez. Olha, pessoal. Tanto de coisa que ele tem aí. A gente vai vir... Ele vai querer algumas codornas, pessoal, para pôr nessa gaiola aqui, ó. Tá? E a gente vai vir filmar um outro dia aí e mostrar para vocês, beleza? Com mais tempo. A gente veio bem corridão mesmo. Ele também já está saindo para trabalhar. Já deixou o carro dele para fora ali, ó. Porque ele já vai sair, pessoal, e já... Ah, milhão. Quem lembra, pessoal, das carpas dele aqui, ó. E a gente pegou e filmou aquela vez. Olha o cês, né, lá. O tamanho do bicho, lá. Vai soltar nesse lago aqui? Ah, vai jogando debaixo? Aí, pessoal. Olha lá. Olha lá, galera. Aí, pessoal. Vamos ver se ela sobe. Vai estar frio hoje também, né? Olha lá. As tilápias. As carpas, galera. O tamanho das carpas do Fábio. Que lindas. Já está reproduzindo, Fábio, essas carpas aí? E você não está fazendo a reprodução delas? Nunca reproduziram, nunca. Mas você nunca tentou? Tentou. Vocês me trouxeram aquela... Os aguapés. Os aguapés. Mas não deu certo. Roubaram, acredito? Não, eu não acredito. Olha, pessoal. Como que pode uma coisa dessa? Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho aqui, ó. Galera, olha que lindas as carpas do Fábio, pessoal. Olha o tamanho das vitelas. 70 centímetros. São 70, 80, com certeza. As carpinhas aí, tudo com... Se bobear, deve estar dando uns... Olha que linda. Uns 4, 5 quilos. Linda, né? Estão lindas demais essas carpas, velho. Olha que coi bonita. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Que lindona. Que linda, galera. Olha pra isso. Que tamanho da bicha. Caraca, velho. Vou subir aqui, ó. Vou subir aqui, vou subir aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí. Linda, linda, linda. Olha. Olha, olha, olha. Ah, bicha linda. Peguei uma raçãozinha aqui pra te mostrar. Olha aí, galera. Lindas as coisas dele. Top, top. Olha aí. A gente volta, pessoal, outro dia e filma aqui. A gente volta com um pouquinho de tempo e mostra, atualiza pra galera as suas coisas aqui. Pode ser outro dia? Lindas, velho. Estão lindas, lindas, lindas. Olha aí, ó. Top, galera. Bom demais. Aqui que bairro que é, Fábio? Que bairro? Aqui é Francisco Murata. Francisco Murata, né? Tá na região de Francisco Murata aqui, pessoal. Olha que linda. Vem aqui, aqui, aqui. Fábio, tá com uma barriga enorme essa carpa aqui. Enorme, enorme. Se você induzir, você vai conseguir fazer reprodução. Essa aqui, ó. É uma fêmea. Olha, não sei se dá pra você ver. Olha, galera. Olha o tamanho desse macho aqui, ó. Olha. Que linda. Nossa, velho. Se eu conseguisse pegar ela aqui, eu ia mostrar. Mas elas não vão vir aqui, ó. Certeza, velho. Tá com um barrigão enorme, enorme, enorme. Pode tentar que você vai conseguir reproduzir ela. Top, top, pessoal. Top, top. Gostoso demais. Pensa num sítiozinho aconchegante esse aqui do Fábio. Sério? Mas não é, Fábio. Nossa, a minha, olha aqui. O vento? Com o vento? Cara, é. Caraca, oia, velho. Eu posso. Foi feio aqui então também? Foi. Estourou lá a tenda. Verdade, olha. Estourou a tenda. Olha os pavão. Taiti. A manga, meus queridos. Você morde não, né, trem? Rapaz, e agora? Quantos quilos você tirou daqui? Sete quilos. Sete quilos, velho. Olha o tamanho das goiaba. Olha só. Olha aqui, galera. Olha as amoras. Olha que lindo. Isso aqui é goiaba. Goiaba roxa, velho. Pensei que era o araçazinho. Olha aqui. Olha. Olha aqui as goiabinhas. Que linda. Que flor linda, né? Que flor bonita, velho. Linda, linda, linda. Nossa, olha. E ela, está aprendendo mais uma galinha aí? Pessoal, é isso aí. Olha que lindo. Olha aqui as mangas. Essas mangas aqui é manga Tommy. Palmer. Tommy, né? É. É isso aí. Olha, a manga está carregada, galera. Lindo, linda. Lindo. Um monte de manga. Quantos pés de manga tem aqui? Oito. Oito. Jabuticaba, você falou que tem quantos? Cinco. Trinta e cinco. Caraca, velho. Trinta e cinco. Ah, se não, moça. Se não madurece, não. É, com sal pode até ser. É isso aí, galera. Vamos embora. A gente volta com o tempo aqui para filmar. Beleza, Fábio? Valeu, pessoal. É isso aí. Vamos levar um pouquinho de São Peter. Para a gente adiantar a nossa correria. Tá? Que estamos sem nada. Está ótimo. Vamos levar algumas. Olha, São Peter, como que estão aqui? Estão pequenas também ainda. Acabou de começar, pessoal, a temporada. Estão pequenas. Beleza? Estão pequenas. Vamos ver aqui. Vamos ver a carpa capim como que está. Não achei onde está a carpa capim. Está a carpa capim, velho. Não dá nem para enxergar. Aqui os pintados. Olha os pintados aí, por cima da água. Olha o tanto que tem, por cima da água. Aqui devemos ver melhor. Aqui os pintados. Levar uns pintados que tem de encomenda também. Pintados tem bastante. Olha o tanto de pintado, galera. Vamos ver que a gente vai conseguir separar de peixe para levar hoje. Olha, o Igor colocou o resto das telas aqui, olha. As telinhas de pássaro. Protegi esse lado aqui, não tinha. Vamos ver aqui. Vocês gostam, né, turma? Esse aqui é o quê? Ah, uma carpa cabeçuda? Cabeçuda, né? Também que está. Eu acho que não, hein? O que você acha? Melhor não, né? Está pequeno, eu acho. Melhor deixar a carpa capim. Deixar pegar mais para frente. Quando tiver mais. Porque agora, quando tem pouco peixe, fica muito caro. Melhor, né? Vou levar a carpa capim depois, pessoal. Olha. Olha, meus queridos. Olha que belezura que a gente tem aí para vocês agora, tá? Tilápia. Beleza, ó? Tilápia, pessoal. Alevino de tilápia. Dando para ver, legal, baixão? Tá. Alevino de tilápia, pessoal. São Peter também. Dando para ver, legal? Tá. Alevino de tilápia, São Peter. Beleza, meus queridos? Nós vamos ter aqui também para vocês agora. Esse aqui, né? Esse aqui é o pintado que a Mayra pegou, não é? Do cliente dela. É um cliente, é. Por encomenda. Beleza. Vocês estão interessados? Mas olha aqui, para adiantar, galera, ó. Alevinos, tá? De carpa colorida. Tá legal para ver? Tá. Tá, pessoal? Alevinos de carpa colorida. Estão bem lindas, ó. Top, top. Se precisar de uns alevinos mais baratinhos, pessoal, chama a gente, tá? Provavelmente semana, tá, meus queridos? Opa. Ó. Piau, galera. A galera aí que é do Piau, se estiver procurando o Piauzinho, vai ter uns Piau aí também. O que tem mais aqui, Paixão? Tambacu. Tamba, pessoal. Ó o tamba aqui, ó. Beleza. Ó, 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 ó. Tamba aqui ou tambacu? Olha aí, galera. Ó os tambas aí, ó. Acho que é tambacu, né? Eu não sei se é o cu ou o quê. Deixa eu falar essa história, pessoal. Deixa para lá. Sei que é tamba. Olha que lindão aí, ó. Deu ver legal? Lindo, deu. Beleza? Pessoal, por isso que eu falo, nós temos tamba disponível. Tamba aqui ou tambacu é tamba. É isso aí, lindão. Tá? Bastante peixe. Vamos acomodar eles lá nos lugares deles. Beleza? Acho que tem uns 8 mil peixes aqui, pessoal, no total. Uns 8 mil no total, mais ou menos. É isso aí, ó. Carpa, São Peter. Precisar, galera, chama a gente aí. Beleza? Vai ter disponibilidade. Isso aí, bom demais.